A oitava turma do TST condenou a construções e comércio Camargo Corrêa a pagar as horas em itinere de um de seus empregados por considerar que a convenção coletiva não pode suprimir o direito do trabalhador de receber pelas horas gastas no percurso casa-trabalho. O empregado havia conseguido em primeira instância o direito de receber o pagamento correspondente ao tempo gasto por ele no percurso de casa ao trabalho não computado em sua remuneração. A empresa, insatisfeita com a sentença, recorreu ao Tribunal do Trabalho da 18ª região. O TRT entendeu que, com base na convenção coletiva, o tempo gasto pelo trabalhador durante o percurso residência-trabalho não poderia ser remunerado. O trabalhador, em recurso ao TST, conseguiu reformar a decisão. Para a relatura do caso, na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, o tempo gasto no percurso de casa até o trabalho pode ser objeto de negociação coletiva, mas não de supressão de pagamento.